O espaço sempre foi fonte de inspiração para a humanidade, despertando o interesse de muitas mentes brilhantes. A imensidão do universo continua a desafiar nossos conhecimentos, e é por isso que os esforços de exploração estão se intensificando nos últimos 10 anos em países como Estados Unidos, Rússia, China e até mesmo em empresas privadas como a Space Axis de Elon Musk. Talvez a única coisa que te impeça de pegar o próximo foguete para a Lua sejam as finanças, mas os principais países e bilionários, como o CEO da Tesla, possuem recursos financeiros e tecnológicos para realizar essas expedições. Em muitos casos, eles até colaboram uns com os outros para investigar tudo o que o espaço tem a oferecer. Recentemente, a China e Elon Musk se uniram em uma dessas colaborações. O que exatamente eles descobriram na Lua e por que mantiveram isso em segredo? Será que finalmente encontraram evidências de vida alienígena? Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos ver um pouco do projeto espacial da China. E esse projeto fez grandes descobertas na Lua. E essas descobertas podem revolucionar a humanidade. Mas já vou dando uma dica, tá? Não tem nada a ver com alienígena. Bom vídeo para vocês. Enquanto a NASA planeja enviar humanos à Marte, a CNSA da China tem surpreendido o mundo com suas missões espaciais à Lua. Com sua divisão espacial em funcionamento, a China tem revelado várias descobertas ao longo de sua jornada. Existem mais de 5 mil formas naturais de minerais, e alguns deles, como diamantes e silício, também foram encontrados no cosmos. Os Estados Unidos e a Rússia, por exemplo, já encontraram 5 desses minerais. Agora, a Administração Espacial Nacional da China localizou o sexto mineral lunar. Em dezembro de 2020, a China se tornou o primeiro país em uma década a trazer cerca de 700 gramas de solo e rochas da superfície lunar, coletando amostras diversas. Recentemente, eles têm se concentrado em pesquisas na Lua, e foi o homem mais rico do mundo quem divulgou a descoberta da China. Desde a missão Apolo 11 da NASA, em 1969, que trouxe amostras minerais semelhantes, nenhum novo mineral foi encontrado. Porém, a China parece ter mudado esse cenário. Foi somente em dezembro de 2020 que os cientistas conseguiram decifrar algo novo a partir desses materiais. Durante a análise, os cientistas descobriram um mineral chamado Changesite. As pesquisas revelaram que o material lunar tem mais de 1 bilhão de anos. Além disso, cientistas descobriram um elemento único nesse mineral, que nunca tinha sido encontrado antes em um mineral desse tipo. Esse elemento é comumente encontrado em meteoritos lunares. Essa descoberta recente é empolgante, pois não apenas terá um impacto global, mas também ajudará os cientistas a desvendar a história da Lua. As amostras coletadas também podem fornecer informações sobre a disponibilidade de recursos valiosos na Lua, como oxigênio e hidrogênio concentrados. Mas por que o Elon Musk está preocupado com isso? Quando a Changesite foi encontrada, foi verificado que ela é rica em hélio-3. Esse elemento tem o potencial de revolucionar a vida da humanidade. Quer saber como? Continue assistindo e você descobrirá em breve. O hélio-3 é uma forma especial de hélio que normalmente não é encontrado na Terra, mas acredita-se que exista na superfície lunar. Pesquisas adicionais mostraram que esse elemento é considerado uma potencial fonte de combustível para a fusão nuclear. Mas o que exatamente é a fusão nuclear? É quando dois átomos leves se unem para formar um átomo mais pesado, gerando energia devido ao aumento de pressão e calor. Essa produção de energia é chamada de fusão nuclear. Embora a fusão nuclear ocorra naturalmente em estrelas, os cientistas têm trabalhado para desenvolver reatores de fusão que possam fornecer energia significativa. O hélio-3 é uma fonte de combustível promissora para a fusão nuclear, pois produz menos resíduos nucleares e radiação. O bilionário da tecnologia não hesitou em divulgar ao mundo o segredo do hélio-3 da China, que tem intrigado milhares de cientistas e pode revolucionar a produção de energia limpa e eficiente na Terra. Agora vamos entender uma coisa. O mundo está prestes a ter uma fonte de combustível que pode gerar níveis de energia nunca antes vistos. E a China é quem possui essa fonte? Isso pode causar problemas internacionais? Com certeza sim. Na verdade, o que temos aqui na Terra representa menos de 1% do que a China encontrou na Lua. A diferença é que o hélio-3 foi depositado no solo lunar ao longo de bilhões de anos pelo vento solar, de acordo com a Agência Espacial Europeia. Embora não existam reatores viáveis para utilizá-lo no momento, o hélio-3 desencadeou uma verdadeira corrida espacial pelos recursos lunares. Se você pensava que as competições anteriores entre agências espaciais, países e empresas de tecnologia eram intensas, espere só para ver a diversidade de competidores desta vez. Agora, muitas nações colocaram a exploração espacial como uma prioridade, e várias empresas privadas, incluindo os Estados Unidos e a China, manifestaram interesse em explorar a Lua em busca do hélio-3. A descoberta de um novo depósito de hélio-3 pela missão Change-5 na Lua pode acelerar ainda mais essa corrida. E em pouco tempo, a Lua poderá ser completamente esgotada de todas as suas valiosas propriedades. Além dos planos de Elon Musk para criar energia limpa e eficiente, ele também está determinado a levar a humanidade para fora da Terra e até a Lua. Ele acredita que podemos viver e prosperar em outros lugares, e a Lua é o primeiro local onde ele deseja testar essa ideia. Para a alegria do bilionário, a equipe da missão Change-5 fez uma descoberta surpreendente ao encontrar materiais especiais e, além disso, água na superfície lunar. Isso significa que podemos sobreviver na Lua por um longo período de tempo? Até agora, os pesquisadores e cientistas lunares era um lugar seco, mas a equipe chinesa está agora desafiando essa afirmação ao afirmar ter detectado água na Lua. A água nunca foi encontrada na Lua antes e sempre se acreditou que não era um recurso abundante no espaço. No entanto, como a água é vital para a sobrevivência humana em qualquer parte do mundo, inclusive no espaço, A escassez desse recurso é uma das razões pelas quais as agências espaciais nunca enviaram astronautas para colonizar a Lua. Com essa descoberta, tudo parece prestes a mudar. Cientistas curiosos com o que podem encontrar estão buscando mais informações sobre a presença de água no espaço. Seu principal objetivo é determinar se essa água lunar pode ser aproveitada e ser benéfica para os astronautas durante suas missões espaciais. O cientista sênior Matt Ziegler, do Instituto de Ciência Planetária do Arizona, anunciou que pode haver mais água na Lua do que se pensava anteriormente. As recentes descobertas da missão Chang'e 5 ampliaram o conhecimento dos cientistas sobre a superfície do cosmos, especialmente agora que a existência de água lunar foi confirmada. Ao contrário da equipe da Apolo 17, que retornou à Terra em 1969 e declarou que a Lua era completamente seca, a equipe do Chang'e 5 também não encontrou uma fonte de água jorrante, e alguns cientistas especulam que a água pode ser resultado dos ventos solares que trazem gases do Sol, contendo átomos de hidrogênio. No entanto, isso não descarta a possibilidade de haver uma fonte de água no espaço. Além disso, a China está planejando lançar as missões Chang'e 6, 7 e 8 para a Lua nos próximos anos. Seu objetivo é estabelecer um marco histórico e realizar pesquisas mais avançadas na superfície lunar. Eles estão desenvolvendo sondas lunares e espaçonaves de alta tecnologia para realizar pesquisas mais avançadas, impulsionando a exploração lunar. Além disso, a China tem planos de lançar a Estação Internacional de Pesquisa Lunar com cinco lançamentos programados para o início da década de 2030. Essa estação irá fornecer comunicação e infraestrutura energética em órbita lunar que serão utilizadas quando suas naves visitarem novamente a superfície lunar. Essas missões exigirão tecnologia avançada, incluindo veículos espaciais capazes de lançar foguetes de grande porte. Os funcionários chineses anunciaram que estão trabalhando para tornar o equipamento reutilizável. Será que a China se unirá a Elon Musk para suas próximas missões? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, curta, deixe um comentário. Quem sabe até se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Eu vou deixar dois vídeos para vocês. Um é sobre a construção das pirâmides e outro é sobre o aumento incrível de casos de miopia no mundo inteiro. Espero que vocês gostem. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho